Assunto, põe aqui o jornal, olha aqui. Boatos cada vez mais fortes envolvendo uma possível ida de Neymar ao Real Madrid. É isso mesmo, o craque brasileiro é capa do jornal Marca da Espanha. Exatamente, e a gente vai te mostrar agora o porquê que essa transferência pode mesmo acontecer. Neymar, a maior transação financeira do futebol mundial. Craque do PSG da França, pode ficar ainda mais valorizado. É que o jornal espanhol Marca publicou esta manchete, com o Neymar em la cabeça. Brincando com a comemoração do gol que ele fez na quarta-feira. Sabe quem estaria com o Neymar em la cabeça? O Real Madrid, que estaria disposto a desembolsar o dobro daqueles 222 milhões de euros que o PSG pagou. O Real Madrid é acostumado a fazer contratações galácticas. Essa seria apenas mais uma delas. O fato que ajuda a montar esse quebra-cabeças é que Neymar foi para a França para ser protagonista, se tornar o melhor do mundo. E, bom, acho que é mais isso, né? E uma notícia acaba sendo um balde de água fria. Saiu a lista da seleção dos melhores da Europa divulgada pela UEFA, a Federação Europeia. Neymar não está nela. Na lista, dois brazucas, Daniel Alves e Marcelo. Na posição do Neymar, está ali o Eden Hazard do Chelsea, junto com o Messi e o Cristiano Ronaldo no ataque. E se a gente for montar mais um pouquinho esse quebra-cabeças, o Real Madrid começou mal o campeonato espanhol. É apenas o quarto colocado na temporada e uma contratação galáctica daria um novo gás ao time. Neymar jogando no Real Madrid poderia, sim, voltar a sonhar com sua subida nesse palco para receber aquele troféuzinho ali, ó, que desde 2008 está nas mãos de atletas que jogam na Espanha. Detalhe, nunca um jogador atuando na França levou o troféu de melhor jogador do mundo. Pensa nisso, hein, Neymar? Olha, está aí, né, Neymar mostrando para a gente o quanto são os pobres. O quanto são os pobres? Um bilhão e meio. É, imagina. Ah, meu Deus. Segue o show de bola para a gente não ficar preocupado. Vamos, vamos, não dá depressão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.